Vamos agora para uma outra pauta, solidariedade. Vamos falar disso mais de uma vez no programa de hoje. Ficou muito mais prático vocês fazerem doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A modalidade agora possibilita que a doação seja realizada através do imposto de renda. Durante a entrega da declaração do imposto de renda, o contribuinte pode destinar até 6% do imposto devido para fundos do governo gaúcho e de municípios do estado vinculados ao Estatuto da Criança e do Adolescente e do idoso. A medida não é uma novidade, mas ganhou notoriedade nesta semana em razão da tragédia que acomete o estado. Agora nesse momento com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, muitas pessoas perguntando como é que eu posso ajudar, então é importante a gente enfatizar que tem essa maneira, sim, que já existe, está dentro da declaração de imposto de renda, onde você pode destinar parte do imposto que você já ia pagar para o governo, você pode direcionar isso para um fundo do governo diretamente para o Rio Grande do Sul. Existe uma opção, doações dentro da declaração atual, porque existem doações de anos retroativos, do ano 2023, que é o ano que nós estamos declarando, ou uma doação que eu quero fazer no momento de declarar o imposto. Então, quando eu seleciono dentro da declaração essa opção de doar, vai habilitar a opção de eu escolher para onde eu quero. O prazo para declarar encerra no dia 31 de maio, mas quem já declarou ainda pode retificar a doação. Quem já declarou, eu já declarei lá no início, dia 15 de março, quando iniciou a declaração de imposto de renda. Você pode solicitar ao seu contador fazer a retificação dessa declaração e fazer a destinação. Também para quem ainda não declarou, tem até o dia 31 de maio para fazer a declaração e fazer essa doação. Lembrando que o pagamento dessa doação vai ser via DARF, da mesma modalidade do imposto de renda, só que separadamente, cada DARF destinado para aquele... Eu vou para o fundo da assistência à criança e adolescente, eu vou para o fundo do estatuto do idoso. Então, vai sair o DARF para cada situação, inclusive do imposto separado, e paga-se até o dia 31 de maio. O grupo de voluntários pelo Rio Grande do Sul continua se movimentando para ajudar o Estado. Recentemente, eles conseguiram uma decisão judicial para captar aqui para o Teresina Shopping as doações que estavam sendo direcionadas ao aeroporto da capital. E de lá para cá, as doações só aumentaram. A nossa primeira carreta enviada para o Rio Grande do Sul, ela foi levando mais de 50 toneladas de doação, e foi nela que a gente conseguiu a parceria com o Ministério Público, com a isenção de taxas e mais segurança para as pessoas que estão enviando. Somente para os Correios, a gente já enviou mais de 15 caminhões, que eles vão fazer o envio direto para o Rio Grande do Sul, e hoje, graças a Deus, a gente conseguiu outra carreta para fazer o envio. Nessa carreta vai mais de 30 toneladas de doação. Agências dos Correios, escolas, academias e outros estabelecimentos de Teresina estão servindo como ponto de coleta e organização de doações que serão destinadas às pessoas atingidas pelas enchentes. Além da capital, também é possível doar em Parnaíba, no quartel do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Avenida Coronel Correia 996, no bairro Nova Parnaíba. Falamos sobre o peso das doações, 20, 30 toneladas, mas na realidade isso é o peso da solidariedade. Pontos espalhados por todo o Piauí, das pessoas mostrando a força e a diferença que um ato solidário pode fazer na vida do outro. O aeroporto de Teresina, só para a gente ter uma noção, chegou a ser fechado para as doações, porque não tinha mais onde comportar toda a doação que estava chegando lá. A tamanha era a quantidade, por isso que essa parceria com o Teresina Shopping. A gente vai, claro, acompanhar mais essas ações. Imaginem, só 15 carretas já foram para o estado do Rio Grande do Sul e a gente sabe que eles de fato estão precisando. O estado está completamente arrasado, mas todo mundo confiante de que eles se reerguerão e, claro, com a ajuda de todos os brasileiros. A gente vai, claro, com a ajuda de todos os brasileiros.